Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Pregador Ludo traz até você A tática de guerra para guerrear Bota o punho pra cima e vamo lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz que nem sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no chaveco nada ali Puxa o ar, puxa o ar, puxa o cais, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador Que me prega o brigador Mas briga com amor, põe paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, bom boa, toma soco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me rolar na bandeira Derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio O troféu é meu Pois o campeão sou eu, então Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, bate o inimigo, bate o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão 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 Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Volta pra dormir, prova que o misto é muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos loucos Troque, deva ao centro do santo e semeio com plantos Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente corre, dando risada Ninguém me pega, colhe o gênero, não paro nos cantos De um lado pro outro, direita e esquerda Um, dois, um, dois, siga, 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 me esquiva e sai Siga, 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 me esquiva e sai Na falha cega, aqui não corta nada Eu vivo do lado pra guerra, de fuzil e granada A direita é uma bomba, mas quer uma tonelada Onde explode minha ilha, pode ver, não vai sobrar mais nada Bater em time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra se dar Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martela Bota pressão, que nem trova, sacode a terra Marca uma geração, bato o pesadão Posso ficar no chão Sou brigador das ruas, brigador dos reingues Sou soldado de elite, não me subestime Brigador no tatame, brigo na faculdade Quando faço o exame, brigo pra me graduar Pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma fonte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito então é apagado Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo atual não tem vez pros fracos Bate, pesadão Bate pesadão, bate pesadão e fome vai se ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e fome vai se ficar no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Brigadour Lula traz até você A tática de guerra para guerrear Bota o punha pra cima e vamos lá Bate pesadão e faz que nem sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no chaveco da dali Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que me prega o brigador Mas briga com amor, põe paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, bamboa, toma soco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos, mas não deixe escapar A chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar Na bandeira derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então Bate, pesadão, 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 bate, pesad Desce a mão, vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, prova que o misto é muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos Troque, der com o centro do santo e semeio com plantos Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, ninguém me pega Coligeiro não para nos cantos De um lado pro outro, direita e esquerda Um, dois, um, dois, sai, siga, 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 siga Da sua alha cega, aqui não corta nada Eu vim febrado pra guerra De fuzil e granada A direita é uma bomba A esquerda é uma tonelada Onde explode minha ilha, pode crer, não vai sobrar mais nada Bateria em time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra ser real Uma vez que disparam, não dá pra segurar Martela, martela, martela Bota a pressão, quem nem trova, sacode a terra Marca uma geração, bato o pesadão, faço ficar no chão Bate o pesadão, bate o pesadão 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 Sou brigador das ruas, brigador dos reis Ninguém sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando faço o exame, brigo pra me graduar Pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma fonte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito então é apagar Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Bate pesadão, bato, 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 bato Obrigado.